E aí, sertanejados! Vocês sabem que um dos sonhos do Gustavo Lima é ser pai de menina. A gente sempre fala aqui no canal, né? Será que a Maria vem? Inclusive, durante o boteco em Alto Mar, ele pegou uma criança no colo. E veja só o que ele falou. Mas antes, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Quando eu tenho uma raça boa, isso aqui é puro sangue, P.O. Puro sangue, puro sangue de elite. Ela tá com um ano, oito meses, né? O nome dela é? Maria Clara. Maria Helena. Clara. Clara. Amigo, se você quiser me dar... Maria Clara. Eu levo ela com todo amor, com todo carinho. Você sabe que pai é quem cria, que é quem faz, né? Financio, financio. Você financia? Não, só minha nuca, durante seis meses, porque essa aqui vai ser alegria lá de casa. O Gabriel e o Samuel vem adorar. A Maria Helena. Clara. Maria Clara. Maria Clara. Vai ser cantora. Vai ser cantora. Vai ser. Ai, filha. Ai, filha. Ai, filha. Não é bom demais, né? A pena que cresce. Os meus, eu pensei, eu vou colocar uma pedra na camisa desse menino, porque eles vão crescer muito. Os meninos já tá tudo grande. Eu fiz, eu fui fazendo. Eu tenho quatro. Você tem quatro o quê? Filha? Um filho, três filhas. Um filho. Três meninas. Três meninas. Então você nasceu pra ser fornecedor. Vou preparar o coração que a Maria Clara, quando eu tiver com seus menos de 21 anos de idade, a bicicleta que passar na porta da minha casa, eu vou mandar quebrar tudo. Sabe o quê? É cheio dos amiguinhos da escola a querer, né, Dedeu? É. Eles vêm num papo assim de, vamos fazer o dever de casa. Comece no dever de casa. A salva de palmas pra Maria Clara, gente. Vai sim. E o bom que ele tá entendendo nada, né, Tadê? Ele tá falando assim, tem que escolher. Fala assim, papai. Papai, mãe. Papai. Papai. Chama a filha, chama a papai. Tchim, tchim. Cachaça. Aí o pai. Aí o pai, aí o pai. Deus abençoe, tá, gente? Muita saúde pra ela, pra Maria Clara. Essa é a nossa, a nossa futura geração, né? E a gente tem que dar com todo amor, com todo carinho.